Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um jogo de banheiro usando calça jeans, tá? Pedaços de calça jeans, olha só. Eu peguei, costurei as duas pernas da calça jeans, tá? Fui lá no meu banheiro, coloquei em cima do bacio e risquei pra poder ver o tamanho do contorno, tá? Acho que dá pra ver, né? Aí, o que eu fiz? Passei na máquina de faca, tá? Mas quem não tiver não precisa. E aqui, ó, eu peguei mais ou menos outro pedaço de calça jeans e coloquei por cima, risquei, né? Por cima do molde dele e costurei em volta, tá? Mas eu costurei pra deixar já mais firminho, porque eu vou deixar ele assim, só vou... Mas pra costurar ele, você pode deixar por último, tá? Antes de colocar. Porque esse daqui, ó, eu vou colocar umas florzinhas, aí eu vou ter que costurar, porque eu não gosto só de colar, porque ele pode soltar, tá? Então, eu vou costurar em volta. Então, pra costurar em volta, essa parte de trás aqui fica ruim, porque você tem que cuidar pra não pegar a parte de trás. Então, deixa essa parte de trás por último. Mas, se você tiver dúvida, eu tenho outro vídeo no canal explicando como faz, tá? Desde o passo a passo de cortar ali, já tem tudo certinho. Se tiver dúvida, é só pedir que eu explico de novo. Aí, eu cortei mais um, tá? Costurei a calça jeans. Deixa eu ver o tamanho que é 60 por 40, tá? Você pode fazer do tamanho que você quiser também. Se você tiver um espaço menor, você coloca... Faz menorzinho. E mais um, tá? Eu gosto de botar um... Fazer três peças. Um pra botar junto no banheiro, tem um bacio e um pra colocar na pia, tá? Então, dá pra você fazer só duas peças, três peças, do jeito que você quiser, tá? Então... Aí, agora, eu vou pegar e vou costurar, tá? Vou botar ele aqui. Eu tenho essas florzinhas aqui de tecido. E vou ver um lugarzinho que eu acho mais bonitinho. Tá? Pode ser qualquer lugar que você queira colocar, tá? Pode ser mais aqui no cantinho. Aí, depois, você coloca as folhinhas verdes, tá? Daí, é só passar a máquina em volta, tá? E eu, geralmente, depois, eu coloco a goma laca também, tá, gente? Em volta, pra não ter perigo de desfiar, tá? Pra poder durar bastante. Ó. Acho que aqui vai ficar legal. Daí, eu coloco umas folhinhas verdes aqui no meio e tá bonitinho. Tá, gente? Então, eu vou só passar a máquina aqui, ó, em volta. Quem não tem, se quiser passar cola, passa bastante cola, deixa secar bem, pode ser feito também. Só que eu prefiro costurar, que não tem perigo de soltar, né? Então, vai durar mais tempo. A cola pode soltar, pode vir a soltar. Tá, gente? Então, eu vou passar na máquina e já volto com vocês. A cola pode soltar, pode vir a soltar, né? A cola pode soltar, pode vir a soltar, né? A cola pode soltar, né? A cola pode soltar, né? A cola pode soltar, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto